Show! Vamos lá! Vamos lá! Viva! É uma coisa reta, grata, mas tem um �ito aqui na mão Amigos, só não esqueçam! Nem beijo pra任ês! Só vem ouvir, mãozinha, 17 meia a dor! Quando tiro no alto, sobra a paz e a testes De uma indro, até aqui pisou o meu filho em chaste Eles são batido ruim, que nem quem trabalha Fira pra tarpa, 27 nove, pra mão a netrosa A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Mas entra na baladeira, já tem ponto 50 E tanto toma no pano, será que conseguiu? Veja que ponto 50, 40, ponto 20 E se ele é melhor, eu sinto pra você Eu não estou esperto, de um conversão De um alemão, não posso amanhã Um saludo especial da Roberto Oragno E agora você começa a contar 1, 2, 3, 4 Eu sei que você quer me 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 Eu sei que você quer me